Fala galera, fala pessoal, já apanaram mais um vídeo aqui para vocês, no vídeo de hoje eu vou apresentar uma estratégia muito antiga desenvolvida aqui no Brasil, que ganhou muita fama pelo nome do indicador que ele criou, que recebeu o próprio nome dele ou o apelido dele, tá? Se você começou a operar no mercado de renda variável, não faz nem um ou dois anos, talvez você não conheça esse indicador ou essa lenda do mercado e ela é uma estratégia bem simples, depois que a gente entende a estratégia, vocês vão ver como ela é simples mas o meu motivo para estar fazendo esse vídeo é porque ela se demonstra muito assertiva quando utilizada com o gráfico de Renko Tá curioso? Então acompanha aqui no vídeo que eu vou te mostrar como utilizar o DD Index Bora lá então pessoal, antes de mais nada, aproveita aqui ó, na descrição do vídeo sempre tem algum comentário, alguma informação para vocês Escreve aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, entre uma operação ou outra, ao longo da semana eu tenho postado algum vídeo para compartilhar alguma informação, dica, tutorial ou estudo aqui com vocês, beleza? Bom pessoal, esse aqui é o Didi Aguiar, o nome dele é Odir Aguiar, ou Odir Didi Aguiar, assim como ele é chamado ele é um dos dinossauros aí, das lendas do mercado brasileiro, na época onde reinavam poucas pessoas no mercado onde era mais restrito para quem era ligado a instituições financeiras ele ganhou muita fama, ganhou muito dinheiro também, pelo visto que é o que contam as histórias nos blogs, nas informações e nas entrevistas que ele já deu e ele ficou muito famoso por conta do indicador que ele criou, que se chama o Didi Index junto da estrutura, junto do operacional dele, envolve outros também indicadores mas o clássico é o Didi Index, que também pode ser encontrado nas principais plataformas de trade e eu vou mostrar aqui, no MetaTrader 5, o Didi Index, que já está aqui na tela ele fica plotado aqui embaixo, e eu vou explicar como que funciona esse indicador eu dei um voto de atenção para esse indicador, e também por ele ser baseado em médias móveis a forma como eu opero e procuro sinais, ele é baseado em médias móveis então eu acabei me identificando e me interessando em entender como é que funciona esse indicador, essa estratégia bom, antes de a gente olhar no Renko, eu vou mostrar como é que funciona a estratégia como é que se faz a leitura desse indicador, tá bom? e utilizando um gráfico de candles inicialmente basicamente, ele é um indicador que ele utiliza 3 médias móveis ele vai usar uma média móvel muito rápida que seria uma média de sinal ou de alerta de entrada que ela é baseada em uma média simples de 3 períodos e o que ele faz depois disso, é utilizar também uma média de 8 períodos uma média um pouquinho mais lenta para tentar identificar o lado da operação, se é na compra ou na venda baseado em que? em um simples cruzamento de média a gente tem um cruzamento de média neste ponto aqui então quando a média rápida, ela cruzou a média intermediária ele te dá um sinal de compra, neste exemplo aqui é um sinal de compra porém, ao utilizar duas médias relativamente rápidas 3 ou 8 períodos a gente pode incorrer em muitas operações por conta disso, ele incluiu também uma terceira média uma terceira média uma média um pouco mais rápida e essa média mais rápida, ele utilizou de 20 períodos e que é uma média que vai dar uma confirmação do sinal esse aqui foi o sinal, seu lado comprador ou vendedor essa média te dá uma confirmação da entrada quando a média mais lenta, ela estiver apontando para baixo e a média mais rápida, eles estiveram apontando para cima cruzando para cima a gente tem uma confirmação de uma entrada na compra e buscando uma tendência iniciando uma nova movimentação ou do lado comprador ou do vendedor e o principal sinal desse indicador ele é dado neste ponto aqui no cruzamento das três médias que ele passou a chamar da agulhada do DJ mas a sacada dele foi criar isso de uma forma de um indicador para ficar mais fácil a leitura então como que ele fez? ele primeiro, ele plotou a média rápida ele pegou a média intermediária e normalizou ela no eixo zero ou seja, toda vez que a média rápida cruzar essa linha reta neste caso aqui, é uma compra aqui cruzou para baixo, é uma venda aqui cruzou para cima, é uma compra porém, para dar a confirmação ou seja, com a média de 20 períodos o próprio gráfico ele plota uma outra média aqui na base do indicador então quando a gente tem uma convergência aqui, quando a gente tem um ponto em comum de vários do cruzamento das médias nós temos um agulhado do DJ que vai ser a entrada neste caso aqui média apontando para cima é uma compra e a média longa está apontando para baixo vamos olhar no gráfico agora exemplificando só olhar aqui embaixo no gráfico notem que aqui a gente tem neste ponto aqui a gente tem a média rápida apontando para cima a média longa apontando para baixo e elas estão se cruzando neste ponto aqui então notem que a gente tem nessa região uma entrada na compra ganhou força e ganhou movimento tem várias formas de fazer a leitura aqui seria a entrada média rápida alerta de entrada média longa confirmação de entrada cruzamento onde quer a saída vai buscar um topo anterior ou um fundo anterior ou então vai buscar a exaustão aqui da movimentação da média notem que quando ela começa a ter uma inclinação apontando para baixo ou a média longa começar a apontar para cima já tem uma perda do movimento então este aqui seria um bom ponto de saída ou aqui ou então da média longa que vai buscar uma tendência maior a gente vê que a inclinação da média longa está iniciando para cá ela está virando para cá então poderia ter saído aqui também então tem gente que quando utiliza este indicador busca só as agulhadas o cruzamento mas qual que é o problema de usar este indicador com candles o problema dele e quem usa médias móveis sabe é quando acontece isto aqui em mercados laterais o uso de médias móveis em candles ele dá muitos sinais falsos olha o que acontece com as agulhadas no mercado lateral vai induzir a compra e venda várias vezes a pessoa vai ter que utilizar identificar a lateralização buscar um rompimento claro olhar aqui embaixo se este rompimento está confirmando uma agulhada neste caso confirmou e aí ele pode entrar anota aqui que ele deu uma bela de uma venda podia ter saído aqui ó virada da média longa basicamente aqui no fundo então a armadilha de usar este indicador com candles é isto aqui é isto aqui na lateralização e onde que entra o Renko nesta história agora sim já expliquei como é que funciona o Didi Index como é que utiliza ele com o Renko qual que é a vantagem dele utilizar com o Renko já expliquei no curso do Renko que eu vou deixar aqui nos cards qual que é a principal vantagem de utilizar médias móveis no Renko eu não vou explicar aqui para não estender o vídeo mas o que eu posso salientar é que as médias móveis no Renko são muito são muito assertivas porque num gráfico de candles a média que acaba encontrando os candles ela que se aproxima aos candles numa lateralização porém quando a gente utiliza médias móveis com o Renko são os boxes é o Renko que tende a retornar para as médias isso por conta da lateralização como a pouca lateralização no Renko não tem o efeito de a média né se ao longo da formação dos boxes querer buscar o box é sempre o box que retorna a média ou no pullback ou numa reversão então como ele tira proveito nas lateralizações os sinais falsos da agulha do Didi vão ser menores a gente vai ter poucas situações onde vai ter as duas médias oscilando dentro do eixo principal vamos olhar aqui e utilizar o Didi index com o Renko não importa o tempo gráfico não importa o tamanho do R também não importa o ativo pode ser aqui vou exemplificar com Petro mas poderia ser também com mini índice mini dólar tanto faz vamos buscar então primeiramente olhar a média rápida que seria a média de alerta a média de sinal essa aqui é a média de entrada então vamos só bater o olho aqui na média rápida ela não chegou a cruzar aqui neste ponto ela chegou a cruzar para cima um leve sinal de inversão poderia testar uma entrada na compra mas vamos procurar uma agulhada aqui a gente tem uma agulhada do Didi clássica onde a gente vai ter o cruzamento da média rápida para cima e a média de confirmação apontada para baixo a gente vai ter a confirmação aqui e aqui apontada para cima e apontada para baixo então neste ponto notem que a gente tem uma entrada basicamente quase no fundo aqui desse movimento que desencadeou toda essa alta até o final do dia e até onde que foi essa movimentação ela foi até aqui ela já deu uma inversão aqui já deu uma inversão o que a gente tem aqui embaixo começa a apontar e lateralizar então já deve ter saído nessa região do final do dia vou entrar só nas agulhadas se buscar só as agulhadas corre o risco de ter poucas entradas dependendo do teu tamanho do R que for estar utilizando por exemplo a gente pode tentar se adiantar nas movimentações aqui eu tenho a média rápida a média de alerta de sinal azul cruzando para baixo ela está cruzando para baixo a média de alerta ou a média de confirmação e a média de confirmação a mais clarinha ela está querendo apontar para cima então a partir deste ponto eu já começo a pensar em venda ainda não vendi ainda não vendi quando a média de confirmação apontar para cima e esta de alerta ainda estiver para baixo eu posso pensar em venda então aqui eu tenho venda e aqui eu confirmo a venda vamos olhar aqui em cima eu tenho venda e eu consigo tirar proveito de toda uma movimentação uma vez dado a entrada a gente tende a buscar uma tendência de no mínimo dois para um como é que a gente vê a tendência acontecendo depois que já fez a entrada com o afastamento das médias do eixo principal elas sempre se afastam depois tendem a voltar se afasta tendem a voltar notem ela se afasta depois tendem a voltar no momento que ela está se afastando as duas médias estão se afastando do eixo principal mas aonde está o eixo principal? é esse aqui esse aqui é o eixo principal quando elas estão se afastando então do eixo principal é que quer dizer que o movimento está ganhando tendência e quando ele está retornando e quando as médias estão retornando para o eixo principal tende a formar uma consolidação ou lateralizar o movimento então para tirar proveito e ser lucrativo usando o D de index é quando a gente pega esses movimentos de afastamento da média esses movimentos de afastamento da média entradas que a gente tem que tentar evitar quando as duas médias estiverem no mesmo lado não faço nada quando as duas médias estiverem no mesmo lado também não faço nada e uma vez realizada a entrada por exemplo eu fiz a entrada aqui busca sempre o stop no fundo anterior e projeta aí no mínimo duas vezes o alvo da saída ou vai buscar o fundo anterior ou por exemplo fez uma entrada aqui vai buscar o stop a saída abaixo do martelinho desse padrão de candle que eu também já mostrei aqui no curso sobre este padrão para a gente evitar violinadas que eu vou deixar aqui nos cards também desse vídeo e para finalizar aonde que eu estou utilizando o D de index estou utilizando o indicador eu estou utilizando o indicador de index convertido para o renko do metatrader que é o pin renko da versão ultimate então vocês tem que utilizar o D de index que está convertido para o renko eu vou deixar esse indicador convertido para o renko aqui na descrição do vídeo para quem já adquiriu a versão ultimate e quem ainda não testou o renko ultimate que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o programador já incluiu ele no pacote de instalação uma vez instalado hoje já vai aparecer na listinha de indicadores o D de index beleza pessoal então é isso daí uma estratégia um indicador muito assertivo dei um voto de confiança para ele por estar utilizando médias móveis não conhecia foi até uma sugestão de um camarada lá no telegram que pediu esse indicador aqui para o renko beleza pessoal qualquer dúvida comentários escreve no canal deixe seu like e deixe seu comentário forte abraço a todos e até um próximo vídeo